Como é que é a maldinha? De aqui com vocês é Rick Fazeras e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série Unboxing Stuff em Português. Amiguinhos, hoje vamos ter este Unboxing Stuff em Português e a meio da tarde vamos ter outro da minha Playstation, ou já saiu, algo assim no género. Ainda vou ver como é que eu vou colocar, fiquem atentos se estás a ver este vídeo, provavelmente já se o Unboxing da Playstation 4 Pro. Amiguinhos, a Game & Replay enviou-me esta brincadeira, que não foi o primeiro contacto que eu tive com uma consola, não foi. O meu primeiro contacto deu-se com uma Atari aí por volta de 1980 e qualquer coisa, não sei precisar, eu sou péssimo em datas. E o que eu tenho aqui? Tenho esta NES que saiu agora recentemente, que vem com 30 jogos incluídos para eu matar saudades da minha infância. E tenho também aqui uma NES original, que me foi dada por um inscrito no Meeting do Porto, há dois anos atrás, que é esta menina que está aqui, que vocês podem ver, que está perfeita. Eu nunca a experimentei, não sei se trabalha, mas acho que me foi garantida. Eu não sei precisar o nome do inscrito, sei que eu pedi-lhe a ele para escrever na parte traseira da consola e chama-se Pedro. Esta é a Nintendo Entertainment System, a famosa NES, a versão europeia, a original. Mecunhos, eu vou-vos explicar a história desta consola. Vocês não sabem, ou se calhar a maioria de vocês não sabe, ou quase todos não sabem, o Rickzão esteve cerca de 10 anos em África. Eu estive lá cerca de 10 anos e porquê voltar com esta história? É um pouco de mim, se vocês gostarem, talvez o Rick no futuro traga mais algumas histórias minhas, que já corriam o mundo, por assim dizer, entre aspas. Não o mundo, mas já vingem muito. Eu posso-vos trazer mais, se vocês quiserem. Esta tem tudo a ver com o unboxing que vamos fazer aqui hoje, que é desta nova NES, e também a possibilidade de vos mostrar aquela NES, porque o Rick esteve 10 anos em África, entre 1981, 82 e 91, 92. 10 anos. Vivi lá há muito tempo. O meu primeiro contacto foi, no meio desta dia, eu tinha lá, sim, não uma consola, mas um Timex 2048, que eu, por acaso, estive a mexer nele ontem, e não está aqui para vos mostrar, está na minha casa, que era aquela dos computadores que jogavam com a cassete, e vocês iam fazer a load, aspas, aspas, para jogar. Um inscrito também me enviou este Simpsons, The Simpsons Board vs. The Space Mutants. Bom, amiguinhos, esta história vem toda, porquê? Para vocês perceberem como é que se dá o meu contacto com a NES, com a Nintendo. Então é assim, no final da nossa estadia em África, no Zaire, por volta de 1991, tivemos que abandonar o país, nós e a maioria dos portugueses que se lá encontravam a comunidade portuguesa. O que é que aconteceu? O país entrou em guerra, o exército virou-se contra o presidente, Mobutu, Sesecuku, Kwasabanda, que era o nome do presidente. Isto tudo porquê? Isto tudo porquê? Por causa de divergências políticas, por causa dos famosos ditadores africanos, que ficam com a fortuna toda para eles, do país, e o povo está completamente na miséria. E nós tivemos que abandonar Zaire-se, para quem não conhece, fica na África Central, Zaire-se que nós fomos para lá em 1981, se não me engano, inicialmente foi o meu pai em 81, e eu e a minha mãe fomos em 82, acho que foi assim, foi mais ou menos desse género. Zaire, que se chamava Zaire, antes de 1961 chamava-se Congo, República do Congo, era o Congo belga, em 1961 dá-se a independência e passa a ser a República do Zaire até 92, 93, em que passa novamente a ser a República Democrática do Congo, que é o que nós conhecemos hoje. Ok, em 91, 92, dá-se então essa revolução por parte do, eu vou-vos mostrando a caixa, entretanto, a revolução por parte do exército contra o presidente, e é então que nós somos obrigados a abandonar os portugueses, porque corríamos risco de vida, a maioria de nós, a comunidade portuguesa toda, foi obrigada a abandonar. De que forma? Nós fomos socorridos pelos legionários franceses, assim é que foi, que nos levaram até à Embaixada Portuguesa, nós e ao resto da comunidade portuguesa, comunidade francesa, entre outros, foi a tropa que esteve lá presente. Ok, levou-nos para lá. Nós, da Embaixada de Kinshasa, que era a capital do Zaire, atravessámos o rio Congo de barco para a outra margem, para o Congo francês, onde eu pernoitei, onde fiquei durante esse dia, pernoitámos para no dia seguinte apanharmos eu, meu pai e minha mãe, bem como outros portugueses, apanhámos um avião para Portugal, para Lisboa. E é aí, na casa desses portugueses, que eu sou péssimo em nomes, como vocês sabem, onde o Rick tem o primeiro contacto com a NES, não com esta consola, mas com esta consola onde passámos o dia todo a jogar Teenage Turtles Ninja, qualquer coisa. O jogo era brutal, eu estava habituado a Timex 2048, a minha primeira consola, o contacto foi com uma Atari, ainda me lembro de uma empresa chamada Bribano, era uma empresa italiana de massas, por volta de 87, por volta de 89, por volta de 90, não faço ideia, não sei precisar, e era o André, o pai dele era o chefe dessa empresa, a fábrica de massas, que existia lá no Zaire, que era a Bribano, e eu ia de vez em quando para a casa dele, e íamos jogar a Atari dele. Eu tinha uma Timex 2048, com as velhas cassetes de fita magnética, com o gravador, lodo aspas-aspas e jogar os jogos. Esta menina foi o primeiro contacto. E pronto, foi isso, quis-vos aqui para trazer esta história, se vocês gostaram desta história, rebenda com o botãozinho do like. Bom, vamos realmente fazer o unboxing, e provavelmente vou trazer alguns gameplays para o canal, se vocês quiserem. Aliás, eu vou-vos mostrar a caixa ao pormenor, isto é uma NES, é, digamos, a réplica da original. Eu tenho a impressão que o comando é igual ao original, em termos de tamanho. É isto que está aqui, isto traz 30 jogos, tem a maioria deles aqui na traseira. Jogos como, muito conhecidos como Super Mario Bros., o original, The Legend of Zelda, Kirby's Adventures, Donkey Kong, Super Mario Bros. 3, Pac-Man, Metroid, Mega Man 2, Final Fantasy, Castlevania, que eu provavelmente, se fizer série de algo que está aqui, será de Castlevania. Tem o Castlevania 1 e tem mais. Ninja Gaiden, Punch-Out, Super Mario Bros. 2, Galaga, Balloon Fight, Zelda 2 de Adventures of Link, tem Ghosts and Goblins, também é um jogo brutal, Ice Climber, Excite Bike, Mario Bros., Kid Icarus, Dr. Mario, Donkey Kong Jr., Bubble Bubble, Gradius, Tecmo Bald, Super Sea, Castlevania 2, Simon's Quest, Star Tropics, e Double Dragon 2 de Revenge, que também é brutal. Bom, vamos passar ao unboxing disso. Isto é, eu não, eu sabia que isto era bonito, não imaginava era que fosse tão pequenino. Eu sabia que isto era, digamos, uma cópia fiel à original. Aqui está, caixa vazia. Vamos deixar aqui a caixa. Eu vou deixar na descrição o link para vocês encontrarem, ou se quiserem, não é muito cara a consola. Ela não tem a possibilidade de levar mais jogos, como era a antiga. A antiga usava estes cartuchos que vocês veem aqui. Quando isto não estava a dar, batia-se e fazia-se assim. E metia-se lá e já funcionava ou não. O cartucho é encaixado aqui na parte da frente, como vocês veem. Aqui está. Era encaixado aqui assim. Aqui está. E o encaixe até está meio solto. Ele não era assim o encaixe. Botão de Power, botão de Reset. Cá atrás tem o cabo de alimentação. Cabo de alimentação. Tem dois canais, Channel 3 e Channel 4. E tem o cabo de antena para ligar às televisões antigas. Para eu gravar desta consola original seria muito complicado. Teria de trazer para aqui uma televisão antiga, que eu por acaso tenho. Este é o comando original, como vocês veem. E vocês vão ver que é muito parecido com o novo. Bom, traz o quê? Traz aqui um pequeno livrinho de instruções, que o Rico não vai ligar para te avinar isto. Aqui está. Ok? Vamos colocar aqui. Traz a nossa consola. Quando vocês a viram, vão ficar apaixonados. Isto é a consola que eu tenho na mão. Vocês vão ficar apaixonados. Olhem aqui. Olhem aqui, vocês. Olhem para esta beleza. Vocês vão ficar apaixonados por isto. Reparem bem nisto. Reparem. A grande vantagem. Cabo de alimentação e cabo HDMI de saída. O que permite o Rico gravar. Duas entradas à frente para dois comandos. Quiserem jogar comigo, a consola só vem com um comando. Tenho de comprar um comando à parte. Esta tampinha é onde entra o jogo, não abre. Depois tem aqui o botãozinho do Power. E tem aqui o botãozinho de Reset ao lado. Está muito bem conseguida. Vejam a diferença. Aqui eu vou vos mostrar a diferença. É abismal. Olhem aqui. Olhem aqui. A diferença é abismal. Só que é uma cópia exata. Como vocês podem ver. É uma cópia exata. Olhem ali. O pormenor preto ali. Olhem aqui. E aqui. E aqui. É uma cópia exata da consola original. Estou contente por esta prendinha por parte da Game & Replay. Eu de qualquer maneira, se não me fosse enviada, eu tensionava comprá-la. Mais uma vez vos digo, vou deixar na descrição. Isto não leva cartucho nenhum. É só vocês ligarem HDMI. Sai som. Sai imagem. Estão a jogar. E depois, quando estiverem a jogar, têm a possibilidade de escolher vários tipos de ecrãs. O ecrã original. 16x9, 4x3 e por aí fora. Ok. Vamos vos mostrar o que falta. Que é também muito importante. Que é o comando. Vocês vão ficar também loucos. Quando virem o comando. É uma réplica. Mesmo fiel. Olhem aqui. Olhem aqui. Fogo. Estou mesmo contente. Não imagino. Olhem aqui. Qual é que é o original? Qual é que é, Zéz? Hã? Qual é que é o original? Já nem sabem. É este aqui. Oh my God. A traseira. Que nostalgia, Zézocas. Este tem aqui a fichinha de entrada. É diferente do original, claro. Deixa-me ver o top. Ai, Zézocas. Os botões é tudo, tudo feito ao pormenor. Réplica autêntica do original. Olhem aqui. Réplica autêntica do original. Lindíssimo. Este é o novo controlador. O que é que traz aqui mais? Traz também dentro da caixinha. Se não me engano. Traz aqui o quê? Traz um cabinho. What? O que é que se passa aqui? Algo que não está aqui a correr bem. Algo que não está aqui a correr bem. Então eu vou ligá-lo aonde? Ah, para alimentar posso ligar, por exemplo, ao PC, a uma ficha USB. É isso? Olhem aqui. Para alimentar a consola basta ligar uma ficha USB do PC. Olhem aqui. What? Desta é que eu não estava à espera. Sim, porque não estás mais cabos. E agora traz aqui um cabo HDMI normal para vocês ligarem à televisão. Não sei. Eu vou experimentar. Vou ver como é que funciona. E depois vou-vos trazer novidades para o canal, certamente. Vou escolher um ou dois dos melhores jogos. Eles são todos jogos excelentes. Só que daquele jogo, digamos, que eu mais gostar, eu vou trazer. Aqui está, amiguinhos. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar desse lado um like só maravilhoso. E passem no canal, porque já saiu o unboxing da Playstation 4 Pro. Ou está por sair. Eu acho que já saiu. Eu já saiu. Eram por volta de duas horas. Já deve ter sido. Amiguinhos, aqui está as duas meninas. Awesome. Não é, Zazocas? Likezão aí desse lado. Adicione aos favoritos, se possível. E pá, e se tu és do meu tempo, diz-me quais serão os jogos que tu mais gostavas desta NESH brutal. As Zazocas, olhem aqui. Lindas. Com vocês é rico fazeres. Até já. E obrigado.